O que aconteceu? Você está se apurando pra quem? Eu tô só passeando. Vou pegar esse lança-rola, que eu acho que é a minha visão. Vou tentar por aqui, tropa. Peraí. Ó. Tá vendo? Não dá, chat. O que dá é isso aqui, que é o olho. É nóis. Mano, pera aí de banir um cara aqui, mano. Pula bem na mesma distância.